Já encaixei, acho que até amanhã eu devolvo, essa criança, aí meu final de semana, como é que foi aqui, ó, montando a palhozinha aqui, que eu tô dando uma restaurada aqui, ó, se não fosse esse coletor velho feio aqui, ó, né, esse catalisador, o bicho tava massa, velho, ó, lavei tudo aqui, ó, ó pra isso, ó, tá vendo? Eu lavo e envernizo, né, envernizo tudo depois, tá vendo? Ó o coletor como é que tá bonito, ó, ó pra isso, tamo na montagem aqui, ó. Tamo aí, né, quase concluindo aqui, né, mais um serviço aí da Mecânica Nunes, lavagem do cofre, como eu havia dito antes, né, demos aquele talento aqui, ó, tudo brilhando, coletor, ó, tudo brilhando, deu um talentinho elétrico também, tamo agora aqui na parte de sincronismo, etc, correia, alguns acabamentos, e vamos deixar essa palha 1.3 aqui, linda, zero quilômetro de novo, pronto pra, pronto pra próxima. É, só pôr o acabamento aqui do coletor, né, catalisador, esperar as fumacinhas aí preparar disso aí, mão gordurosa, danice. Mais um serviço aí da Mecânica Nunes, mais um cliente satisfeito. E aí a gente termina aqui, né, mais um vídeo, mais uma restauraçãozinha aí da Palio Porto 3, 8 válvulas. Certo, galera? Tá aí nosso serviço aí, ó, tudo lavadinho, tudo beleza, tudo ok. Só esperar ligar a eletroventilador. Aditivozinho, ó, sempre aditivo original, tá? É original, tá? Com água desmineralizada. Isso aí. Ó o serviço do Fire, se liga no serviço do Fire. Bom, encerramos aqui mais uma restauração, né, da Palio Weekend, o Porto 3, 8 válvulas com motor Fire, né, agora vamos só terminar aqui, concluir alguns acabamentos, né, filtro de ar, etc, levar até o cliente e esperar ele dizer mais um cliente satisfeito com o trabalho da Mecânica Nunes. Então até o próximo vídeo, até o próximo problema, até o próximo pepino, ou até o próximo projeto e tchau, tchau.